Fala galera, cheguei porque ontem à noite teve mais uma eliminação no Big Brother Brasil 2024. O escolhido pelo público essa semana foi o Michel, pra deixar a casa mais vigiada do país. Porém, eu trouxe aqui um pouquinho do discurso do Tadeu Schmidt na hora da saída. Eu quero saber de vocês, gostaram da eliminação do Michel? Outra coisa, o que é que vocês acharam do discurso do Tadeu nessa noite? Conta pra mim, liga o F, conta tudo. Vai ser colocada pra jogo. Pra você que sai hoje, eu digo que você pode achar que tá certo. Porque você já teve sinais que indicavam que você tava certo. Os acontecimentos podem parecer uma resposta pra você. Mas chegou a hora de saber a verdade definitiva. E hoje o resultado vai surpreender muita gente. No fim do dia, uma frase vai prevalecer. Opção 1. Pequenos escritores podem escrever grandes histórias. Ou opção 2. O fraco voltou, só. Davi, pode se despedir do Michel. Ai, meu Deus. Michel, quem sai é você. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, obrigada, gente. Oi. Ai, meu Deus.